Música Eu não estou aonde? Estudando a engenharia Tem que chamar o Grato pra abrir uma porra dessa Tem que chamar o Grato Um, dois, três, quatro, cinco São cinco portas pra cinco mundos diferentes Ele vai pra uma missão, mata alguém, pega o negócio, vem aqui, mete a manivela Ele vai pro outro canto, mata outro carro, pega aqui e volta Música 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 Uma hora depois Música 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 Música